Financiamento de campanha, resultado desastroso. STF garante no tapetão o que PT tentava arrancar do parlamento no grito. Pronto, formou-se a maioria de seis votos no Supremo Tribunal Federal contra a doação de empresas a campanhas eleitorais. Já se manifestaram nesse sentido o relator da matéria, Luiz Fux, e Roberto Barroso. Ocorre que Dias Tofoli, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Melo anteciparam a sua posição. Assim, o Supremo vai garantir no tapetão o principal item da proposta de reforma política do PT. O financiamento público de campanha. Afinal, o dinheiro terá de sair de algum lugar, e sairá do nosso bolso, leitores amigos. Em tempo. Nesta quarta, teoriza a VASC que deu um bom voto contra essa tolice. Gilmar Mendes pediu vista. As mudanças não valem para a disputa deste ano, mas já estarão em vigência nas eleições municipais de 2016. A votação do Supremo decorre de uma ação direta de inconstitucionalidade de iniciativa da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil argumentou que a Lei nº 8.713, de 1993, que permitia a doação de empresas privadas a campanhas políticas é inconstitucional. Lembro que, quando ela foi aprovada, buscava-se justamente legalizar as doações para que a fossem mais transparentes. b. Diminuísse o volume de caixa 2 nas disputas eleitorais. Como medida supostamente moralizadora, a decisão da agora do tribunal é estúpida e vai provocar um efeito contrário ao pretendido. c. Hoje, com as empresas podendo declarar as suas contribuições, já existe uma montanha de recursos não contabilizados. Para citar o patriota Delúbio Soares, imaginem o que não acontecerá quando todas forem proibidas. Mas esse não é o único efeito deletério. Há outros. 1. O partido que detém o quase monopólio da máquina sindical, o PT, sairá ganhando porque poderá receber dessas entidades doações estimáveis em dinheiro, mas que dinheiro não são. Sim, a lei proíbe esse tipo de coisa, mas é quase impossível coibir. 2. O partido que estiver no poder terá mais facilidade para fazer chantagem de bastidores com as empresas, sempre dependentes de marcos regulatórios. Ela já existe hoje. Imaginem depois. 3. As doações, que terão de ser públicas, haverão de obedecer a critérios. Quaisquer que sejam, estarão relacionados ao desempenho do partido na eleição anterior. 4. Receberá mais dinheiro público quem teve ou mais votos nas disputas proporcionais ou quem elegeu mais deputados. Mais uma vez, a regra beneficiará o PT. 4. O PT, diga-se, saiu da condição de partido apenas média de maior legenda do país na vigência da atual lei. 5. Agora que chegou lá, o STF lhe dá a condição de se eternizar no topo. Afinal, vai eleger mais porque terá mais dinheiro e terá mais dinheiro porque elegerá mais. 5. De novo, o STF atua como legislador e faz as vezes de congresso. Nesse caso, nem se pode dizer que havia um vazio legal. 5. Ao contrário, a vontade do legislador era manifesta na Lei nº 8.713. Barroso, não custa lembrar que esse absurdo que chegou ao Supremo tem pai, chama-se Roberto Barroso, atual ministro da Corte. Quem peticionou ao tribunal pedindo a declaração de inconstitucionalidade da lei foi ao AB, mas os reais autores da proposta são os advogados Daniel Sarmento, professor de Direito Constitucional da UERJ, área comandada pelo ministro Eduardo Mendonça, que já foi sócio de seu escritório de advocacia e hoje é seu assessor no STF. Na verdade, a tese é do próprio Barroso. Ou por outra, o ministro julgou de dia uma causa que patrocinou à noite. É claro que deveria, por uma questão ética, ter se declarado impedido. O PT não poderia estar mais satisfeito, conseguiu o que queria sem precisar convencer os demais partidos, inclusive o PMDB, que havia percebido que o financiamento público só interessava aos petistas. Barroso, o legislador que não foi eleito por ninguém, consegue mais essa façanha. Há dias, na votação sobre os precatório, o preclaro não se intimidou. Decidiu elaborar lá mesmo, numa das cadeiras do STF, uma verdadeira lei a respeito. Está mal acostumado. Quando apenas advogado, conseguiu por três vezes que a Corte Suprema do Brasil rasgasse a Constituição ou outros códigos legais. Ao garantir que César Batiste ficasse no Brasil. Ao arrancar o sim para o aborto de anencefalos e ao equiparar os estatutos jurídicos das uniões civis héteros e gays. Tudo isso contra a letra explícita dos códigos que fazem do Brasil uma democracia. E ele continuará tentando. Afinal, lendo um livro seu, a gente aprende que a função do direito é ceder aos lobbies dos chamados setores progressistas da sociedade. Eu não tenho dúvida de que Barroso considera o PT progressista. E. Ele deu um voto decisivo para que, daqui a alguns meses, Delúbio, José Dirceu e João Paulo Cunha estejam soltos por aí, aumentando o teor de progressismo do Brasil. Por Reinaldo Azevedo. E. Ele deu um voto decisivo para que, daqui a alguns meses, Delúbio, José Dirceu e João Paulo Cunha estejam soltos por aí, aumentando o teor de progressismo do Brasil. E. Ele deu um voto decisivo para que, daqui a alguns meses, Delúbio, José Dirceu e João Paulo Cunha estejam soltos por aí. E. Ele deu um voto decisivo. A CIDADE NO BRASIL